Música 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 Pode ser assim tão bela De minhas mãos conhecerei Essa palma singela E pode assim ser tão bela Como um filho jamais conhecida E pode assim ser tão bela Como um filho jamais conhecida Em nome de Maria, ó Mãe de Jesus Minha Mãe tão querida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida Música A vossos pés, ó minha mãe O ramalhete singelo Para enfeitar a vossa imagem Receber a singela homenagem Também enfeitar a vossa imagem Receber a singela homenagem Também enfeitar a vossa imagem Receber a singela homenagem Ó Mãe de Maria, ó Mãe de Jesus Minha Mãe tão querida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida Trago nas mãos nesta coroa Tão linda e tão perfumosa Para ofertar com muito amor E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida E ai, eu sou muito carinho E ai, eu sou muito carinho E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida E ai, eu sou muito carinho Que vai sobre nós nesta vida Música Que a Maria, a Maria e o Céu Que desfazerá a luz de seu mar Para o mundo cantar a Deus Que desfazerá a luz de seu mar Para o mundo cantar a Deus Que desfazerá a luz de seu mar Que desfazerá a luz de seu mar Como a rocha chamada no mar E a todos coragem imunda Que desfazerá a luz de seu mar 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 Para o mundo cantar a Deus Que nos traz a luz de seus caras Para a mudança da terra Amém, Senhoras e senhores Esta celebração é o Padre e o Senhor de Alves Que o Senhor esteja conosco Deus está no meio de nós Atenção aos meus como poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz, Senhoras e senhores